Eu tenho 24 horas pra refazer o Brookhaven, só que dessa vez eu vou fazer o Brookhaven bizarro! Sim, você está vendo esse jogo aí na tela? Cara, eu tenho que dar um jeito de deixar isso aqui muito bizarro ao ponto de você ver o Brookhaven e falar Caraca, que doido! Mas antes, eu duvido que você deixe o like e se inscreva com o dedo mindinho E se você conseguiu, comenta oi! Tá, a primeira coisa que eu vou mudar aqui no meu Brookhaven, no Brookhaven que eu estou fazendo, é basicamente o céu Eu vou mudar aqui a cor do céu pra vermelho ou até mesmo branco, sabe? Tá, eu acho que eu vou escolher vermelho, cara! Pensa só, o Brookhaven com céu vermelho, com certeza, vai ser muito bizarro, sabe? Aê, véi, agora o Brookhaven, ele tem aqui esse céu vermelho, sabe? E, cara, eu não sei vocês, mas, cara, eu quero ver como que é esse céu vermelho E, véi, olha só isso aqui! Ele está literalmente aqui e, véi, não, sério, eu tenho que pegar aqui o helicóptero do Brookhaven pra ver isso aqui de perto, sabe? Tá, véi, eu estou vindo aqui e, doido, já dá pra perceber que o Brookhaven, ele está ficando muito bizarro, sabe? Eu vou dar um jeito de deixar o Brookhaven irreconhecível, sabe? Tá, eu vou colocar aqui essa escada e, doido, eu tenho que subir aqui Deixa eu ver se algum jogador quer vir comigo aqui no Brookhaven, sabe? Ó, véi, eu estou descendo aqui Ó, doido, vem aqui, cara! Ó, pegaram o meu carro! Que isso? Véi, é literalmente o meu carro e, véi... Ó! O helicóptero! Ó, véi, eu estou vindo aqui e, doido, meu Deus do céu! Não, eu não estou acreditando que eu estou vindo aqui no fim do céu do Brookhaven! É tipo você ir no baú do tesouro, sabe? Que tem lá no fim do arco-íris! Véi, é literalmente a mesma coisa! Ué, eu estou chegando, mas, ao mesmo tempo, eu não estou... Aí, véi! Eita! Doido! Que que é isso, cara? Meu Deus do céu! Eu acabei de passar por uma das coisas mais bizarras que eu já vi no Brookhaven! E, véi, eu voltei aqui na cidade porque, doido, sai fora! Ficar ali na borda do mapa não foi uma boa ideia, sabe? Eu pensei que eu ia sair feliz de lá, mas não! Eu saí traumatizado, cara! Que isso? Doido! O da hora desse Monster Truck é que dá pra passar por cima dos carros do Brookhaven! Ué, o que que eles estão fazendo? Ah, eles estão fazendo aqui o segredo do Brookhaven, sabe? Mas, cara, falando em Monster Truck... Galera, eu tô vindo aqui na frente! Não! Da hora que não dá pra saber se tá de dia ou até mesmo de noite, sabe? Porque, véi, eu acho que se o Brookhaven ele ficar de noite... Não vai dar pra diferenciar, sabe? Tá, isso aí é bom ou ruim? Eu não sei! Só sei que eu coloquei aqui, literalmente, um Monster Truck no Brookhaven! Sim, eu tô no Brookhaven oficial! Tanto que eu tava dirigindo aqui o carro... E, véi, tem aqui um Monster Truck que eu vou testar depois! Mas, cara, primeiro eu tenho que provar pra vocês que eu tô no Brookhaven oficial! E, véi, você já sabe como que eu vou fazer isso aqui, né? Sim, eu vou fazer isso aqui irritando os jogadores! Tá, véi, eu tô aqui e doido... Ai! Nossa, véi! Quase que eu fui banido, cara! Quem ler é feio! Eu disse aqui o que tá escrito... Véi, foi ele que escreveu, sabe? Então, com certeza, ele leu isso aí! Galera, eu tô pensando aqui no que mais que eu vou colocar aqui no Brookhaven! Só sei que, enquanto eu tô pensando aqui... Eu tô vindo aqui na casa do jogador pra pegar o cofre! Aí, véi, peguei o cofre e doido... Será que ela percebeu que eu tô literalmente aqui? Ó, véi! Ela chegou! E, doido, ela não sabe que eu tô aqui! Cara, ó o dinheiro aqui, doido! Não, se o jogador não perceber que eu tô aqui... Véi, eu não vou acreditar, sabe? Véi, eu tô saindo daqui! Ela disse, no caso, essa palavra... E eu lembro que um dia eu tava jogando o Brookhaven e o jogador, ele disse isso aqui... Daí eu fui traduzir e eu descobri que isso aí significa saia! Mas, cara, eu andei pensando e eu vou colocar aqui uma coisa que devia ter no Brookhaven! Um estacionamento! E, véi, eu tenho certeza que você quer que eu teste o Monster Truck do Brookhaven que tá exatamente aqui... Mas, cara, isso aí eu vou testar depois, sabe? Primeiro, eu quero fazer exatamente isso que eu disse! Pera, o que que eu disse? Ah, verdade! O estacionamento do Brookhaven! Galera, eu consegui aqui um estacionamento e, cara... Pra fazer isso aqui, eu vou ter que ir ajeitado, sabe? Eu vou ter que pegar aqui o meu terno e, cara... Eu tenho que vir aqui na inauguração do novo estacionamento do Brookhaven que tá aqui atrás! Eu vou até mesmo colocar aqui esse chapéu porque, véi, é um lugar especial, sabe? Não, o que que eu tô falando, cara? Galera, eu peguei aqui esse carro do Brookhaven pra testar isso aqui! Ó, vindo aqui na frente, nós temos essa estrada do Brookhaven e tem também essa aqui! E, doido, nós temos aqui um estacionamento gigante... Quê? Mensagem! Esse parque, esse estacionamento, ele foi feito para as pessoas do hotel! Ah, é desse hotel aqui na frente! Tá, galera, eu tô vindo aqui... Olha só aqui na frente! Ah, doido, que isso? O estacionamento mal foi inaugurado e já tá sendo destruído aqui por eu mesmo, sabe? Ah, doido, que isso? Ó, aqui também tem a parte da escada que, se você não tiver um veículo, dá pra subir isso aqui com a escada, sabe? É isso aí, com certeza! Você não esperava, sabe? Tá, eu tô vindo aqui... E, doido, tá difícil, tá? Falar pra vocês! Cara! Meu Deus do céu! Aí, doido, finalmente eu cheguei aqui no fim desse estacionamento do Brookhaven! E, cara, não, seria muito top se tivesse uma rampa exatamente aqui, doido, eu ia fazer literalmente a festa, sabe? E, véi, é esse estacionamento tá bem top! E, véi, tem até mesmo elevador, tem também a escada... Ué, doido, agora que eu tô percebendo, véi... Olha só uma coisa que não faz sentido! Aqui nós temos o último andar aqui do Brookhaven e, cara, tem também esse outro aqui! E se você parar pra pensar e ver aqui a localização que ele está, não faz muito sentido ter um elevador aqui, sabe? Seria certo ele vir até aqui, e não até aqui em cima, sabe? Então, galera, eu vou colocar aqui uma rampa no Brookhaven pra aproveitar melhor isso aqui! Aí, véi, nós temos aqui, literalmente, uma rampa e, doido... Eu quero ver o que eu vou fazer pra voltar aqui em cima, sabe? Ó, véi... Ó, que isso? Véi, essa é a melhor rampa que eu já testei no Brookhaven! Cara, eu sei que parece zoeira, mas não é, sabe? Essa aí é, literalmente, a melhor rampa que eu já testei! Ó, véi, de novo... Ah, doido, que isso? Véi, essa rampa ficou tão top que eu vou trazer ela aqui embaixo pra testar! Ó, véi, eu tô vindo aqui... Doido, essa rampa... Não, o que é mais interessante dela é que dá pra fazer muita manobra, sabe? Tipo, muito mesmo! Ó, se eu vier desse jeito, cara... Ele vai dar aqui uns mortais no Brookhaven! Mas, cara, se eu vier de lado, também vai ter uma variante! Ó, desse jeito... Não, pera, errei! Aqui, ó, doido, acertei! Não, vocês perceberam por quê? Eu gostei tanto mesmo dessa rampa do Brookhaven! Doido, olha só o que eu fiz aqui no Brookhaven! Galera, essa aqui era pra ser a versão bizarra do Brookhaven! Mas, isso aqui tá virando a versão do sonho, sabe? Porque tá perfeito, sabe? Que isso, doido? Ué? Ah, tá amanhecendo! Doido, tava de noite e eu nem sequer percebi por causa dessa luz, sabe? Tá, véi, eu tô vindo aqui... Nossa, doido! Não, essa aqui é a melhor versão que eu já joguei do Brookhaven! É um quebra-molas infinito no Brookhaven! Não, como será que é testar isso aqui com um caminhão? Véi, eu tenho certeza que não vai dar certo! Mas, eu vou testar! Mas, galera, sabe outra coisa que devia ser adicionado aqui no Brookhaven? Cara, a mega rampa do Brookhaven! Sim, eu tô falando sério! O Brookhaven, ele devia ter uma mega rampa gigante! Ué, doido! Eu fui tomar água e o Brookhaven, ele tá alagado! Que isso? Ó, véi, eu tô vindo aqui! Nossa! Ó! Que isso? Véi, eu dei um mortal perfeito aqui no Brookhaven! Tá, peraí! Eu vou pegar esse carro porque... Véi, ele parece ser um carro de corrida, né? Então, vai dar certo! Ó, véi, eu tô vindo aqui e... Tome! Aí, véi! Perfeito! Véi, agora eu vou testar a maior velocidade do Brookhaven aqui nessa rampa, sabe? Doido! Se você acha que essa velocidade que eu testei é rápido, é porque você não viu a velocidade que eu vou testar agora! Nossa, doido! Que isso? Véi, quase eu caí fora do mapa sem querer! E, doido, eu tenho que colocar mais coisas bizarras aqui no Brookhaven! Mas, cara, eu tô começando a ficar sem ideia, sabe? Ah, véi, já sei! Eu tive uma ideia! Uma ideia que eu gostei bastante! E, com certeza, você vai gostar disso aqui! Eu apresento pra vocês esse lugar do Brookhaven! Eu tenho certeza que você não entendeu o que é isso! Mas, cara, eu vou pegar aqui um carro da NASCAR no Brookhaven, que nem esse aqui! E, véi, eu já vou personalizar aqui esse carro! Ó, eu tô deixando ele aqui do meu jeito! E, véi, velocidade máxima! E, doido, olha só isso aqui! Sim, é literalmente uma pista de corrida no Brookhaven! E, véi, ah tá, tem uma saída exatamente aqui! Doido, olha só isso aqui! Que top! Véi, é simplesmente uma pista de corrida no Brookhaven! Nossa! Doido! Dá pra fazer a cena lendária do filme Carros! Véi, tá, eu tenho que pegar muita velocidade! Aí, véi! Ah, não deu, cara! Ó, eu vou conseguir! Confia! Vai, doido! Tá, eu tô aumentando aqui o meu tamanho! Véi, eu quero fazer aqui! Aí! Ah, que isso! Tá, peraí! Será que vai dar certo? Aí, véi! Quase que eu fiz a mesma cena de novo! Não, quem diria? Eu saí do Brookhaven pra um jogo de corridas! Mas, galera, eu tô voltando aqui! Ó, cheguei aqui com estilo, sabe? E, doido, tem um jogador aqui passando mal, cara! Que isso! Cara, agora que eu percebi que esse carro do Brookhaven é um dos poucos que não tem placa! Tipo, literalmente, ele não tem! Doido, que bizarro! Tá, isso aí, sendo bem sincero, foi bem inesperado, sabe? Mas, beleza! Olha só o estado que nós estamos chegando, cara! Ah, verdade! Essas aqui são as rampas que eu fiz no Brookhaven! Véi, tem um jogador aqui e ele provavelmente não tá entendendo! Ele disse aqui, o que que é isso? Me devolve! Quê? Que que ele tá fazendo, cara? Tá, véi, eu tô vindo aqui no estacionamento do Brookhaven! E, véi, eu quero mostrar aqui o estacionamento pra esse cara do Brookhaven, sabe? Tá, véi, eu tô chegando aqui! Aê, véi, eu tô aqui! E, doido, olha só isso aqui! Que bizarro, cara! Ó, doido, eu tô vindo aqui! E... Tome! Véi, eu tô vindo aqui! E, doido, esses quebramolas é muito aleatório, sabe? Olha só isso aqui! Meu Deus do céu! O jogador tá chorando no Brookhaven! Não, doido, para! Véi, véi, é literalmente uma nova pista do Brookhaven, sabe? E, véi, essa versão do Brookhaven também é bem bizarro, sabe? Pra você que não sabe que jogo que eu tô! Esse aqui é basicamente o Brookhaven, só que ele foi completamente destruído, cara! Véi, olha só isso aqui, que bizarro! Tudo que eu encosto aqui no doors é deletado! Tá, que isso, doido? Ó, que isso? Tá, eu ainda posso subir aqui, beleza! Mas, galera, deu pra entender, sabe? O Brookhaven inteiro, ele tá sendo deletado e, véi, essa aqui é uma das coisas mais bizarras que acontece aqui no Brookhaven! Ó isso! Tá literalmente tudo voando! E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo e, se quiserem uma parte 2, comenta a parte 2. E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo e até mais!